Quer comprar peças, peças usadas, peças novas, funilaria em geral para o seu carro, lanternas, Vitória Autopeça. Se não está saindo aí embaixo, procure esse pessoal. Ligue, tem um serviço de interna entrega à sua disposição. Gente, eu estou de volta aqui na atual Volkswagen, em Governador Valadares. Juliana, como é que vai? Tudo bem, querida? Joia, Kennedy. Vamos lá para as ofertas de hoje. Começando com o primeiro carro, olha só, um Golf. Isso, esse Golf, Kennedy, é um carro espetacular, uma raridade mesmo, um carro muito conservado. Qual o ano dele? 99. 99, olha só. Carro muito bom. Preço a combinar? Preço a combinar, pode vir aqui que a gente negocia. Então você que está em casa, ligue para cá e faça a sua proposta, tá bom? Fiat Palio. Fiat Palio 2006, 2007, com roda, faróis de neblina, completo, com ar, direção, vidro, travas. Por apenas, Kennedy, R$ 26.900. R$ 26.900, que legal, R$ 26.900, tá um preço até muito bom. Outro Palio, modelo mais antigo ainda, né? Isso, é um Paliozinho 2001, Young, muito conservado, um carrinho todo revisado, carro show de bola também, por apenas R$ 15.900. R$ 15.900, aqui eu tenho o que? Um assaveiro, é isso? Isso, é um assaveiro super surf, a mais completa da série, com roda, faróis de neblina, capota, ar, direção, por apenas R$ 29.500, Kennedy. R$ 29.500, tem o que? Mais um, é um? Um Celta? É um Celta 2003, 2003, básicozinho, um carro também, aí, para quem quer comprar um carro mais baratinho, por 2003, 2003, por apenas R$ 17.900. Para finalizar, esse Palio aqui, olha só. Isso, é um Palio 1.4, 2005, 2006, isso, já tá, é um carro super procurado, Kennedy, ninguém tem esse carro, não, é só aqui na atual veículos. Muito bem, e ele aqui, Ana? 1.4, 2005, 2006, completinho, por apenas R$ 27.000. Muito bem, ligue para cá e fale com a Juliana, no 0, operadora 3, 3. 9, 1, 9, 1, 14, 45, Kennedy. É o seu celular, né? O telefone da empresa. R$ 21.01, 8.000. E lembrando, Kennedy, que o IPI acaba, agora dia 30 de junho, venha para cá para olhar carro zero, os seminóveis, aproveitar os preços bons. Venha conhecer toda a linha Volkswagen aqui na atual, não é isso? Isso mesmo, Kennedy. Muito obrigado a você, Juliana, bons negócios, tá bom? Obrigada. TVK, negócio para a gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas. VINHERAS Lembre-se sempre desse nome, vidraceiro do norte, em vidros o forte. Se você quer finalizar sua casa com alto estilo, com serviço de primeira, garantido, orçamento sem compromisso, vidraceiro do norte, na rua Espírito Santo, aqui no centro de Valadares, ou também em Caratinga. O telefone está aí embaixo, ligue e consulte 3275444. Gente, eu falo aqui da Multicar, Ilha dos Araújos. Eu e esse cara, o Amildo, como é que vai? O vendedor que mais fez sucesso lá no salão da automóvel. O primeiro carro que foi vendido foi a Multicar da Ilha. Igual ele está falando, lembrar do vidraceiro do norte, lembrar, primeiro carro que for comprar, lembrar da Multicar aqui. Procedência, ótimos carros, referência, pode perguntar para quem for, lógico, acertei, tem que deixar. É isso aí, gente. Então vamos lá, nós estamos aí, ó, nós estamos aí lembrando a vocês que o feirão acabou, mas os preços, a ressaca do feirão, nós estamos aí com taxa, preço, ó, supimpa. Olha o gol, primeiro carro. Esse gol aí, 2009 aí, carro para R$ 25.900. R$ 25.900, qual o ano dele? R$ 2009. Básico. Básico, mas o básico vai ter uma procedência, você vê que beleza. Com certeza. Olha, o canto tem o quê? Um Corsa. Um Corsa, gente, Corsa 2008, com ar-condicionado, vidro elétrico e trava. Esse carro para R$ 27.300. E o telefone já está tocando também, né? Com certeza. Palio, próximo carro. Esse Palio, gente, esse Palio de 2008 com o Celebration, esse carro com adição, vidro e trava, carro para R$ 28.300. R$ 28.300, pode ligar, o telefone está embaixo. Outro carro agora, o que é? Um Fiesta? Um Fiesta, esse Fiesta 2005 com ar-condicionado, vidro e trava, procedência, filé demais. Esse carro tem alarme original. Esse carro, vou fazer esse carro hoje R$ 25.400. R$ 25.400. Golf, que Golf bonito, hein, cara? Bonito, viu? Bonito. E esse é o top de linha, esse tem banco de cor, tem corso de braço, ar-digital, tá, gente? Esse carro, vou fazer R$ 34.600. R$ 34.600. Mostra para mim esse Palio vermelho, olha que bonito. Lindo, Palio vermelho, completinho, com computadorzinho de bordo, carro raridade, esse carro para R$ 24.900. R$ 24.900. Vamos mostrar com as picapes ali, vamos, primeiro aquela estrada lá, a Track Field. Aquela estradinha lá, a Trek lá, gente? Essa estrada, 2009, 2009, cabine simples, com ar-digital, vidro e trava, com 2.500 km rodado, 2.500 km rodado. Esse carro para a cedência R$ 1.000, viu, gente? Não fez nem a garantia de R$ 5.000 ainda. Esse carro para R$ 39.400. Esses e outros carros você vai encontrar aqui, com certeza, na Multicar da Ilha dos Araújos. Você pode estar ligando para obter informações através do telefone 0 operadora 33... O 3275 1166... 1166, muito bem. E o celular que fala com você? 8403-1960. E lembrando a vocês que o feirão acabou lá, mas viemos para cá com os mesmos preços, as mesmas taxas. E lembrando a você que banco hoje já faz 72 meses. Isso aí. Ameldo, obrigado. Obrigado você também, Ken. Tá bom? Um negócio para nós, obrigado. Um negócio para a gente... É coisa séria. É isso aí, próximas ofertas. De volta e trazendo mais ofertas para vocês, agora aqui, na Fiat Verona, em Governador Valadares. Eu e o Tales, como é que vai, Tales? Tudo bem? Tudo bom, Gendio. Apresentar você, você já conhece o Tales, o Tales sempre esteve trabalhando aqui em Governador Valadares, em outra loja. E agora nós estamos aqui na Fiat Verona, não é isso? Isso mesmo. Vamos lá para as ofertas que nós temos da Fiat Verona, cumprindo a ressaca do Salão do Automóvel. Está valendo os preços que foram praticados lá. Justamente. E o primeiro carro que eu tenho lá na ponta é um Fiat Uno. Eu tenho um Fiat Uno no ano 2006, com ar-condicionado, é um carro espetacular, semi-novo, por apenas R$ 21.500. E aceita a sua contra-proposta, no caso. Aqui eu tenho um Siena. Que é a de Siena, Fire Celebration 2007, 2007. O carro tem pintura metálica, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos. E por apenas, olha, preço do feirão do automóvel, viu? Por apenas R$ 27.800. R$ 27.800. Muito bem, mais um Fiat Uno. Isso, ali é um Fiat Uno no ano 2005, 2006. Ele sai por apenas R$ 19.500. R$ 19.500. Liga pra cá agora. Eu tenho um Polo Reti também, olha só. Polo Reti, ano 2003. O carro é completo, motor 1.6. Esse carro está por apenas, veja bem, por apenas R$ 25.900. R$ 25.900. Agora eu tenho um Fiesta. Ali é um Fiesta Street. Esse está por R$ 21.800. R$ 21.800. Agora eu tenho um Gol Prata. Ali é um Gol Prata City. Ele é ano 2003, 2004. Esse carro possui ar-condicionado. Esse carro está para R$ 22.500. R$ 22.500. É mais um Fiat Uno, é isso? Isso. É um Fiat Uno Prata, ano 2004, 2005. Esse Uno, ele está para apenas R$ 19.800. Esses e outros carros você encontra aqui na Fiat Verona, na Avenida Piresicaba, 1.88 Ilha. E o telefone para a informação é 0, operadora 33. 3, 2, 7, 9, 1000. E o celular que fala com você? O celular é 0, 8, 23, 3, 8, 5, 5. É isso aí. Obrigado você, Thales. Um abraço a todos. Bons negócios para você, tá bom? TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Tchau. 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 Tchau.